Começou nesta sexta-feira em Governador Valadares a 12ª Exposição de Orquídeas. O evento é realizado até domingo, dia 2 de julho, na Praça de Esportes. A Alessandra Garcia e o Flávio Mota estiveram na exposição na manhã de hoje. Rapaz, a Alessandra chegou ali falando de orquídea, só falava de orquídea hoje. É, ela tem uns detalhes aí, ela gosta disso. Fala, Alessandra. Ei, Nico, olha, eu te confesso que pra quem é amante de plantas igual a mim, que eu sou apaixonada também por orquídea, eu tô aqui num parque de diversões. Ô, Nico, é tanta planta linda, é tanta orquídea linda. E as orquídeas aqui, o Francisco, que ele é o responsável aqui pela exposição, tava me explicando que elas têm gêneros, elas não têm só espécie, elas têm gêneros diferentes também. E aqui, inclusive, Nico, olha aqui pra você ver. Essa daqui, você olhando aqui, você nunca falaria que isso aqui é uma orquídea, né? Pois é, isso aqui é uma orquídea raríssima, que inclusive não é vendida por valor nenhum, viu, Nico? Ela é uma peça de especialista, né? Ela é uma peça de colecionador do Francisco. E essa espécie aqui, ó, ela tem um nome muito exótico, muito diferente. Olha só, Dendroquilo Tênulo. Ela é um gênero lá das Filipinas. E a gente vai falar aqui com o Francisco. Chega pra cá, Francisco, tudo bom? Tudo bem. Obrigada por estar aqui conosco, participando aqui do Balanço Geral. Francisco, conta pra gente a respeito dessa exposição aqui. Como que surgiu essa ideia de fazer essa exposição? Qual que é o público que vocês querem atingir? Boa tarde. Boa tarde. Então, é a 12ª exposição de orquídeas de Governador Valadares, sempre executada aqui nessa quadra, na Praça de Esportes. E o Governador Valadares tem uma gama de orquidófilos, vários colecionadores. E essa exposição é pra atender às necessidades de quem coleciona. Tanto adquirir exemplares, como você está vendo aqui, como material de plantio, substrato e etc. E também informar como cultiva essas raridades. Quantas espécies, mais ou menos, o pessoal que vem aqui vai encontrar aqui, nesse paraíso das orquídeas? Então, aqui tem orquídeas de vários gêneros, várias espécies e híbridos. Geralmente, num evento desse tamanho, mais de 100, chega a 200 exemplares diferentes. E outra coisa, pra todos os gostos e bolsos. Uma peça, por exemplo, uma planta, uma muda igual a essa que você trouxe ali, qual seria o valor dela? Ela, por exemplo, alguém que falou, estou apaixonada, eu quero. Teria como levar uma muda? É vendida essas peças que são da exposição? As orquídeas funcionam da seguinte forma, devido à sua raridade e à sua qualidade. Então, esse dendroquilo tênulo é um gênero muito raro, ele é pouco reproduzido, porque ele não pega semente com facilidade, então se torna raro. Mudas podem conseguir a partir de 100, 200 reais. E temos orquídeas que chegam a bagatela de 50 mil reais. Que é o caso, por exemplo, dessa sua ou não? Esse dendroquilo, ele é um pouco mais caro, mas não chega a esse valor. Esse valor realmente é plantas que, às vezes, nem existem mais no Brasil. E essas plantas que estão ali na exposição, elas são plantas premiadas, são aqui de Orquidófilos de Governador Valadares? Exatamente. Essas plantas, elas são de colecionadores, e elas são trazidas para sofrer julgamento e são premiadas. Muito obrigada, Francisco, pela sua entrevista. Lembrando, gente, que essa exposição, ela acontece de 9 da manhã às 7 da noite, aqui na Praça de Esportes. A entrada é pela rua Afonso Pena, aqui no Centro de Governador Valadares. E lembrando que esse evento, ele é um evento feito pela Novardi, que é o Núcleo Orquidófilo do Vale do Rio Doce. Então, quem gosta, quem é apaixonado por orquídea, por plantas, assim como eu, gente, está assim, imperdível. Eu estou aqui vendo qual que eu vou querer levar, viu, Niko? Inclusive, ó, essa espécie aqui mesmo é uma espécie muito rara, olha só. Uma espécie bem exótica e muito rara. Inclusive, é um bom presente para você dar para sua esposa, hein, Niko? O que você acha, hein? Volto com vocês aí no estúdio. É um bom presente, mas ela voltou de lá contando para mim, para a Dani, que tem orquídeo que custa 50 mil, não é, Monier? Pode, pode, diretor, dar um orquídeo de 50 mil para a esposa da gente? Cruz, que... Cruz, que... Que esposa que vai querer orquídeo de 50 mil? Olha, Monier, você tem coragem de me dar um orquídeo de 50 mil? Não me dá, não, prefiro 50 mil. Hã? Ó, você que é a esposa, o sujeito chega com orquídeo de 50 mil, não é melhor você falar para ele assim, não, rapaz, me dá o pix. É muito materialismo desse ser humano, né? O bom é o romantismo. Dê orquídeo do preço que você quiser. Hehehe, é, ué.